BATALHA DE YOUTUBERS BATALHA COM MUSSOUM MANO VERSUS EINÉ MUSSAR Só queria avisar pra vocês que esse game ainda existe, ainda é grátis e tem várias novidades no jogo. Tem roupa nova, tem até máscara pra se proteger do coronavírus, mano. Tem um monte de coisa pra personalizar, tem transporte novo. Ele lembra, se esse é o Nostalgia. Só quem é fã raiz do Mussoumano já jogou esse jogo aqui. É isso? É isso? EINERD 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 EINERD